Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora a mais uma aula de progressão geométrica e vamos ver especificamente agora alguns exercícios sobre o termo geral de uma progressão geométrica. Pessoal, aula fundamental para que você entenda perfeitamente como é que é o mecanismo de uma progressão geométrica e também como é que você pode aplicar o termo geral em algumas questões aí, beleza? Aí assim, se você gostar da aula, clica em curtir e também inscreva-se no canal. Dessa forma, pessoal, você fica totalmente atualizado das aulas que são postadas aí semanalmente no canal, beleza? Vamos começar? Vem aqui. Pessoal, o primeiro exercício diz o seguinte, determine o décimo termo dessa progressão geométrica que está aqui. Agora, pense o seguinte, o décimo termo, ou seja, o A10, ele é exatamente igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevada ao expoente 9, tudo bem? Agora, olha só, nessa progressão geométrica, nós podemos descobrir facilmente a razão, não é verdade? A razão aqui é exatamente a divisão entre o termo consequente e o termo antecedente. Vamos pegar, por exemplo, esses dois valores aqui, ou seja, o 3 dividido pelo 1, nós vamos ter aqui o resultado 3. Então, a razão para essa progressão geométrica é exatamente igual a 3. Agora, pessoal, por exemplo, se você tivesse pegado dois outros elementos aqui vizinhos, a divisão do termo da direita pelo da esquerda, certamente daria exatamente igual a 3, tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que o décimo termo, ou seja, o A10, ele é exatamente igual a 1, que nesse caso está sendo representado aqui pelo 1 terço, tudo bem? Vamos colocar aqui 1 terço, vezes a razão, que nesse caso é 3 elevado ao expoente 9, beleza? Agora sim, nós vamos ter aqui que o décimo termo, ele é exatamente igual a isso daqui. Nós temos aqui uma multiplicação, então, nós podemos reescrever isso daqui como sendo 3 elevado ao expoente 9, dividido pelo 3. Concorda comigo? Agora, o que nós temos aqui é uma divisão de bases iguais, tá? No caso aqui, a base é 3. Reparem que no denominador aqui, como não aparece o expoente, nós vamos ter aqui expoente exatamente igual a 1. E uma divisão de bases iguais, como é que a gente resolve isso aqui? A gente conserva a base, que nesse caso é 3, e subtrai aqui os expoentes, ou seja, o 9, que é o expoente do numerador, menos o 1 aqui, que é o expoente do denominador, tá? Isso daqui é exatamente igual a 3 elevado ao expoente 8. Agora, vamos pegar uma calculadora aqui e resolver o 3 elevado ao expoente 8. Esse resultado, pessoal, 6.561. Então, isso daqui é exatamente igual, olha só, o A10, ou seja, o décimo termo, é exatamente igual a 6.561, ok? Vamos agora descer aqui e vamos para a segunda questão, que diz o seguinte, em uma progressão geométrica, o quarto termo é igual a 32 e o primeiro é igual a 1.5, que está aqui. Determine a razão dessa PG, então, está aqui, a razão é a primeira pergunta, e depois obtenha o sétimo termo. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui o quarto termo e o primeiro termo sendo dados nessa questão. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o quarto termo, ou seja, o A4, ele é exatamente igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevada a quanto? Elevado ao expoente 3, tudo bem? Agora, substituindo aqui, nós temos que o A4 vale 32, então, 32 é igual ao primeiro termo, que nesse caso ele vale 1.5, isso aqui vezes a razão elevada ao expoente 3, tudo bem? Agora, esse 2 aqui, que está dividindo, ele irá passar lá para o outro lado e irá multiplicar o 32. Então, nós vamos ter aqui o Q elevado ao expoente 3, ou seja, a razão ao cubo, isso aqui é igual a 2 vezes 32, isso aqui é 64. E agora, esse 3 aqui passa lá para o outro lado extraindo a raiz cúbica, então, ficaremos com raiz cúbica de 64, ou seja, nesse caso, nós vamos ter que a razão dessa progressão geométrica é exatamente igual a 4. Isso por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4, o resultado é 64. Agora, pessoal, para descobrirmos aqui o sétimo termo, é só fazer o seguinte, o sétimo termo, ou seja, o A7, ele é exatamente igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevada ao expoente 6, tudo bem? Então, o A7, ele é exatamente igual. O primeiro termo, pessoal, foi dado aqui, ele vale 1 meio. Então, vamos colocar aqui 1 meio vezes a razão que nós acabamos de descobrir que vale 4, ou seja, 4 elevado ao expoente 6. Então, nós vamos ter que o sétimo termo é exatamente igual a 1 meio aqui, vezes... Pessoal, esse 4 aqui, olha só, nós podemos reescrevê-lo da seguinte maneira, 2 elevado ao quadrado, tudo bem? E esse 4 está elevado ao expoente 6, ou seja, tudo isso daqui acaba sendo elevado ao expoente 6. Ferreto, por que você fez isso? Pelo seguinte, aqui por propriedade da potenciação, nós temos aqui uma multiplicação entre o 2 e o 6, e nós vamos ter, então, que o sétimo termo nada mais é do que o seguinte, 2 elevado a 2 vezes 6 dá 12, ou seja, 2 elevado ao expoente 12, e esse 2 está dividindo, então, ele vem aqui embaixo. Então, pessoal, como nós fizemos antes, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Divisão de bases iguais, então, aqui o expoente é 1, né? Então, nós conservamos a base, que é 2, e vamos subtrair aqui os expoentes, ou seja, vamos fazer o 12 menos o 1. Então, dessa forma, pessoal, o sétimo termo é exatamente igual a 2 elevado ao expoente 11. Aí, pense o seguinte, 2 elevado ao expoente 10, pessoal, é uma potência muito importante, é 1.024. Então, 2 elevado ao expoente 11 é pegar o 1.024 e multiplicar mais uma vez por 2. Então, nós vamos ter o 1.024 vezes 2, ou seja, o 2.048. Ok? Pessoal, muitas regras de potenciação, tá? Caso você tenha dúvida em potenciação, existem ali duas aulas, está lá na matemática básica, sobre potenciação, e podem te ajudar muito nessa parte, que é demais importante aí na matemática. Beleza? Vem aqui, ó. Vamos descer aqui, ó, e vamos para a terceira questão, e ela diz o seguinte, qual é a fórmula do termo geral dessa progressão geométrica aqui? Então, ele quer saber aqui, pessoal, qual é o termo geral dessa progressão. Aqui nessa progressão geométrica, nós podemos dizer já de cara, ó, que o primeiro termo, ele é exatamente igual a 3, e a razão nós também podemos descobrir, ó. A razão é a divisão entre o termo da direita, ou seja, o consequente, né, ou seja, o 9 aqui, ó, dividido pelo antecedente, que nesse caso é o 3. E 9 dividido por 3, nós vamos ter aqui que a razão também vale 3, ok? Aí, pessoal, nós vimos que a fórmula do termo geral é essa daqui, ó, a n é igual a 1 vezes a razão elevada ao expoente n menos 1. Termo geral da progressão geométrica, tá? Então, olha só, ele quer saber aqui essa fórmula do termo geral a n, olha só. Ó, no caso a 1, a gente viu que ele vale 3 vezes a razão, que também é 3, elevado ao expoente n menos 1. Ou seja, pessoal, nós vamos ter aqui que o a n é igual. Repare que nesse momento nós temos aqui uma multiplicação de bases iguais. O que a gente faz, ó? Nós vamos conservar a base e apenas somar os expoentes. Como não aparece nada aqui, nós temos o expoente 1. Então, somando 1 com n menos 1, nós vamos cancelar esse 1 com esse menos 1, vamos ter apenas o expoente n, ou seja, 3 elevado ao expoente n. Pessoal, essa é a fórmula do termo geral para essa progressão geométrica, ok? Mas o que significa isso? Significa o seguinte, que eu posso conseguir qualquer termo dessa progressão geométrica substituindo ali no n a posição desse elemento. Por exemplo, se eu quiser saber o termo 35, ou seja, o a35, é só colocar no lugar do n o valor 35. Nós vamos ter daí o 3 elevado ao expoente 35. E esse valor aqui é gigantesco, né? Será o valor do trigésimo quinto termo nessa progressão. Beleza? Vem aqui, ó. Vamos agora, pessoal, para a quarta questão que diz o seguinte, ó. Quantos elementos tem a PG, ou seja, essa progressão geométrica aqui, ó. Quando a gente está perguntando aqui, ó, quantos elementos, ele está querendo saber o quê, pessoal? O n, ou seja, o n lá da fórmula do termo geral. Tudo bem? Agora, vamos lembrar o seguinte, ó. A fórmula do termo geral é dada por an é igual a 1 que multiplica a razão elevada ao expoente n menos 1. Aqui, tranquilo, né? Agora, olhando para essa progressão geométrica, nós temos que o primeiro termo aqui, ou seja, o a₁ é exatamente igual a 8. A razão aqui também é tranquila para descobrirmos, ó. É 32 dividido por 8. Então, 32 dividido por 8. Esse resultado é exatamente igual a 4. E nós temos aqui, ó, o último termo dessa progressão. Esse último termo eu vou considerar como sendo o an, ou seja, o enésimo termo. Nesse caso, então, 2 elevado ao expoente 31. Agora, pessoal, substituindo, nós vamos ter o seguinte. No lugar do an, então, nós vamos ter o 2 elevado ao expoente 31. Isso aqui é igual a 1, que nesse caso vale 8, vezes a razão, que nesse caso vale 4, elevado ao expoente n menos 1. Agora, olha só. Eu vou copiar aqui novamente o 2 elevado ao expoente 31, e vou reescrever esse 8 e esse 4 como potências de 2, tá? O 8 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 3, tudo bem? E o 4 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 2. E todo esse valor aqui, ou seja, o 4 elevado ao expoente n menos 1. Agora, olha só. Nós vamos ter aqui o 2 elevado ao expoente 31. Isso aqui é igual a 2 elevado ao expoente 3, multiplicando. Repare no seguinte, esse 2 aqui irá multiplicar todo esse expoente que está aqui. Ou seja, nós vamos ter o 2. Agora, 2 que multiplica n menos 1 ficará 2n menos o 2. Tudo bem aí? Agora, olha só. Nós vamos ter ainda aqui o 2 elevado ao expoente 31. Isso aqui é igual. Aqui, pessoal, nós temos uma multiplicação de bases iguais. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos conservar a base e somar os expoentes. O 3 somado com 2n menos o 2, nós ficamos, então, com 2n mais o 1. Ok? Nesse momento, pessoal, reparem que nós temos aqui uma igualdade de potências que estão na mesma base. Então, nós vamos fazer o quê? Apenas igualar aqui os expoentes. Ou seja, nós vamos ter aqui o 2n mais 1 é exatamente igual ao expoente 31 que está ali. Aquele mais 1 ali, ele passa lá para o outro lado, ele passa subtraindo. Nós vamos ter, então, que o 2n é exatamente igual a 31 menos 1, ficará com 30. E esse 2 está multiplicando, 10 dividindo. Então, o n aqui será 30 dividido por 2, ou seja, n igual a 15. Então, nós temos aqui, pessoal, 15 termos nessa progressão geométrica que está aqui. Agora, a questão 5 diz o seguinte, os números que expressam a medida da base, vamos colocar aqui, base, a medida da altura e da área de um triângulo estão nessa ordem em progressão geométrica de razão 2. Qual é a área desse triângulo? Então, o que nós temos aqui, pessoal, é uma progressão geométrica de três termos, onde os termos são base, vou representar aqui pela letra B, a altura e, por último, a área do triângulo. Aqui, pessoal, nessa questão até envolve um pouco de geometria, mas a geometria é bem básica. O que nós devemos saber aqui é qual é a fórmula da área de um triângulo. Pessoal, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, beleza? Vem aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, no lugar do A, nós podemos colocar a fórmula da área do triângulo, então, que é base vezes altura, isso daqui dividido por 2. Agora, lembra o seguinte, a razão em uma progressão geométrica é a divisão entre o termo da direita pelo termo da esquerda. Então, nesse caso, é o H dividido pelo B, tudo bem? Nós temos aqui que a razão é exatamente igual à raiz de 2. Isso aqui, então, é igual à raiz quadrada de 2. Então, esse B aqui, o que está dividindo, ele irá passar aqui multiplicando raiz de 2. E nós vamos ter, então, que a altura desse triângulo pode ser escrita como sendo B raiz quadrada de 2. Tudo bem aí? Agora, pessoal, repare o seguinte, este A aqui não é exatamente igual ao H multiplicado aqui pela razão dessa progressão geométrica? Claro que é, né? Então, vamos escrever aqui. O A, ou seja, a área, é igual ao H, tudo bem? Multiplicada pela razão. Só que a razão aqui, nós já sabemos, vale raiz quadrada de 2. No lugar da área, podemos colocar aqui a base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui, então, é igual a H vezes a raiz quadrada de 2. Como nós temos aqui, pessoal, multiplicação e aqui também a multiplicação, sem problema algum. Vamos cancelar o H com o H e nós vamos ter o seguinte, que o B aqui é exatamente igual a 2. Esse 2 passa multiplicando lá para o outro lado. Nós vamos ter que o B é exatamente igual a 2 raiz quadrada de 2. Beleza? Agora, como nós sabemos aqui o valor do B, nós podemos substituir nessa fórmula aqui e encontrarmos o valor da altura. Ou seja, se o B vale 2 raiz quadrada de 2 e vamos multiplicar ainda por esse raiz de 2, nós vamos ter que a altura será. Olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2 e 2 vezes 2, o resultado é 4. Então, nós temos que a altura desse triângulo vale 4. A pergunta, pessoal, é a área do triângulo. Então, vamos vir aqui, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, a base vale 2 raiz de 2 vezes. A altura vale 4, então, vezes o 4. E tudo isso aqui dividido por 2. Beleza? Vamos cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui e ficamos, então, que a área desse triângulo será 4 vezes o raiz quadrada de 2, ok? Agora, pessoal, desce aqui e vamos para a sexta questão que diz o seguinte. Numa progressão geométrica, temos que o A5 é igual a 32 e temos que o A8 é igual a 256. Calcule o primeiro termo dessa progressão geométrica. Pessoal, reparem que nessa questão não foi fornecido para nós ali o primeiro termo, inclusive a pergunta da questão do primeiro termo. O que foi fornecido para nós ali é o quinto termo e o oitavo termo, tá? Aí nós vimos na aula anterior que existe uma fórmula do termo geral alternativa que faz com que a gente possa relacionar esse quinto e o oitavo termo dessa questão aí. Como é que a gente faz isso? Vem aqui, ó. Pessoal, se nós temos aqui o quinto e o oitavo termo, nós podemos pensar da seguinte maneira, ó. O oitavo termo, ele nada mais é do que o quinto termo multiplicado pela razão. Agora, olha só, nós temos aqui, ó, índice 8 e índice 5. Vamos subtrair, ó, 8 menos o 5, vamos colocar aqui, ó, 3, beleza? Então, agora, substituindo, nós vamos ter o seguinte, o A8, ele vale 256. O A5, ele vale 32. Nós vamos ter, então, que a razão aqui, ó, está elevada ao expoente 3. Aquele 32 ali, ó, ele está multiplicando, então, ele iria descer dividindo esse 256. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que a razão elevada ao expoente 3, isso aqui é igual a 256 dividido pelo 32. Pessoal, esse resultado aqui, ó, é exatamente igual a 8. Ou seja, a razão elevada ao expoente 3, o resultado é 8. Como é que a gente resolve isso daqui, ó? Ó, a razão, então, será exatamente igual. Aquele 3, ó, irá tirar uma raiz cúbica de quem? Daquele valor 8 ali, ó. Então, raiz cúbica de 8 é o resultado da razão, ou seja, a razão é exatamente igual a 2. Agora, pessoal, como nós temos a razão, e nós temos aqui, por exemplo, o quinto termo, nós podemos dizer que esse quinto termo aqui, ó, é exatamente igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevado ao expoente 4. Agora, olha só, o quinto termo, ele vale 32. O A1 é o que nós queremos descobrir aqui, ó, vezes a razão, que no caso é 2, elevado ao expoente 4. 2 elevado ao expoente 4, isso aqui é 16. Esse 16 desce dividindo, ou seja, o A1 é exatamente igual a 32. Dividido por 16, o primeiro termo, ele é exatamente igual a 2. Agora, pessoal, vamos para a saideira e fazer essa questão aqui, ó, importantíssima dentro da progressão geométrica. Beleza? Vem aqui, ó. Olha só, essa questão começa assim, ó. Em uma progressão geométrica, olha a informação aqui, ó, progressão geométrica crescente, tudo bem? A soma do terceiro com o quinto termo é 5 quartos. Olha só, então, se nós somarmos o terceiro com o quinto termo, nós vamos ter aqui, ó, os 5 quartos, tá? E continua dizendo o seguinte, a soma do sétimo com o nono termo, o resultado é 20, tá? Então, determine essa progressão geométrica. Primeiramente, pessoal, vamos começar aqui, ó. Terceiro termo mais quinto termo, ou seja, o A3 mais o A5, ele diz que vale 5 quartos, tudo bem? Ele diz também que o sétimo termo somado com o nono termo, o resultado aqui é 20, ou seja, o A7 mais o A9, o resultado é 20. Pessoal, da maneira que está aí, nós temos duas equações e quatro incógnitas, tá? O que nós devemos fazer? Nós devemos continuar com essas duas equações, só que transformar essas quatro incógnitas em apenas duas incógnitas. Quais são elas? Primeiro termo e razão, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, o A3, ele pode ser reescrito como sendo o A1 vezes a razão elevada ao expoente 2. O A5, ele pode ser reescrito como sendo o A1 vezes a razão elevada ao expoente 4. Isso aqui é exatamente igual a 5 quartos, tudo bem? Aqui do outro lado, olha só, o A7 eu posso reescrevê-lo como sendo o A1 vezes a razão elevada ao expoente 6. Enquanto que o A9 eu posso reescrevê-lo como sendo o A1 vezes a razão elevada ao expoente 8. Isso aqui é exatamente igual a 20. Tudo bem até aí? Pessoal, essa substituição aí, ó, ela é fundamental. Nesse momento, nós temos duas equações e apenas duas incógnitas ali. No caso, o A1 e a razão, beleza? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, muita matemática básica, tá? Olha só, o que nós temos em comum nesses dois termos aqui? Nós temos o A1 aqui nos dois termos. Então, vamos colocar o A1 aqui, ó, em evidência. E aqui nós temos a razão elevada ao quadrado. E aqui nós temos a razão elevada ao expoente 4. Vamos colocar aqui, ó, a razão elevada ao expoente 2, ou seja, ao quadrado, tá? Vamos abrir aqui o parênteses e vamos pensar o seguinte. A1Q² vezes quanto que dá A1Q²? Vezes 1, tudo bem? Agora, A1Q² vezes quanto que dá A1Q⁴? Nós vamos colocar aqui, ó, mais o Q², tá? Olha só, A1Q² vezes 1, A1Q². A1Q² vezes Q², A1Q⁴, beleza? Isso aqui é exatamente igual a 5 quartos. Aí, aqui do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, tá? A1Q⁶, A1Q⁶, A1Q⁸. Vamos colocar aqui, ó, o A1Q¹⁶ em evidência. Abre parênteses, olha só, A1Q⁶ vezes 1, A1Q⁶. A1Q⁶ que multiplica o Q², olha só, A1Q⁶ vezes Q², A1Q⁸, tudo bem? Isso aqui é exatamente igual a 20. Agora, pessoal, vamos pegar esse 1 mais Q² e vamos isolar ele, ou seja, 1 mais Q elevado ao expoente 2, tudo bem? Isso aqui é exatamente igual, olha só. Nós temos aqui, ó, 5 quartos. Então, nós temos aqui o 5 dividido pelo 4, tudo bem? Agora, repare o seguinte, ó, aqui nós temos o A1Q² que está multiplicando, então, isso daqui, ó, irá descer dividindo, ou seja, irá multiplicar o 4 aqui, ó. Então, nós vamos ter vezes o A1Q², beleza? Agora, pessoal, vamos pegar isso daqui, ó, e vamos substituir aonde? Vamos colocar aqui no lugar de 1 mais Q², tudo bem? Agora, olha o que irá acontecer aqui, ó, vamos continuar aqui embaixo, ó. Então, nós vamos ter A1 vezes o Q elevado ao expoente 6, isso aqui que multiplica 1 mais Q², que é tudo isso daqui, ou seja, 5, tá? Tá? Dividido por 4A1Q². Isso daqui, ó, é exatamente igual a esse 20 que está aqui, tudo bem? Agora, repare o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, multiplicações, tudo bem? Então, sem problema algum, se nós cancelarmos este A1 com este A1 que está aqui. E repare que nós temos aqui, ó, o Q na sexta sendo dividido pelo Q², porque você pode imaginar aqui, ó, uma divisão única, tá? Já que tem multiplicação aqui no numerador. Então, o Q na sexta dividido por Q², como é que a gente faz mesmo? Nós vamos conservar a base aqui, né, já que nós temos aqui divisão de bases iguais. Então, nós vamos ter aqui, ó, o Q e vamos subtrair os expoentes 6 menos o 2, nós vamos ter aqui o 4, tá? Agora, repare o seguinte, nós temos aqui, ó, vezes esse 5 e esse 4 aqui, ó, ele irá multiplicar aquele 20 lá do outro lado. Ou seja, 4 vezes 20 ficaremos com 80, ok? Agora, olha só, nós temos esse 5 multiplicando, ele irá dividir aquele 80. Ou seja, Q elevado ao expoente 4 é igual a 80 dividido por 5. O resultado aqui, ó, é 16. Agora, pessoal, esse 4 aqui, ó, ele irá tirar uma raiz quarta lá do outro lado, tá? Então, nós vamos ter que a razão é exatamente igual a raiz quarta de 16, tudo bem? Agora, pensa comigo o seguinte, nós temos ali, ó, a raiz quarta de 16. O resultado é 2, não é verdade? Agora, o 2 elevado ao expoente 4 é 16 sem problema algum. Agora, o menos 2, pessoal, o menos 2 elevado ao expoente 4 também não é igual a 16? Claro que é, né, pessoal? Só que é o seguinte, nós não iremos considerar essa raiz menos 2 porque nós queremos ali uma PG crescente. Pessoal, em progressão geométrica, a raiz negativa representa uma PG oscilante, ou seja, os termos vão sempre trocando de positivo para negativo. Como nós queremos ali uma PG crescente, o único valor que satisfaz aqui, ó, é a razão exatamente igual a 2. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, aqui nós teremos mais ou menos raiz quarta de 16 e aqui nós teríamos, então, duas razões, ó. Ó, razão 1 e razão 2. Uma delas vale 2 positivo e a outra 2 negativo. Essa razão 2 negativo, como eu falei, né, PG oscilante, não nos serve. Então, vamos considerar aqui, ó, a razão sendo 2. Agora, pessoal, para descobrimos a razão, nós devemos pegar esse valor 2 aí, ó, e substituir em qualquer uma dessas duas equações para encontrarmos ali o primeiro termo dessa PG. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, por exemplo, substituindo nessa equação aqui, ó, nós vamos ter, então, que o A₁, tudo bem, vezes o Q, que no caso vale 2, né? Então, ó, 2 elevado ao expoente 6, vezes, então, abre o parênteses aqui, nós vamos ter 1 mais o Q², ou seja, o 2². Fecha parênteses, isso daqui é exatamente igual a 20. Agora, olha só, nós vamos ter aqui, ó, o 1 que multiplica. 2 na 6 é 64. Vamos colocar aqui, ó, 64 vezes. Aqui, primeiramente, ó, pessoal, 2² é 4, mais esse 1, nós vamos ter aqui o 5. E isso daqui é exatamente igual a 20. Esse 5 e o 20, pessoal, nós podemos simplificar aqui, ó, 5 e o 20, e nós vamos ficar aqui com o 4, tudo bem? Dessa forma, nós vamos ter que o A₁ é exatamente igual ao 4, e 64, está multiplicando, e irá descer dividindo, ou seja, 4 dividido por 64. Então, dessa forma aqui, ó, nós vamos ter que o primeiro termo, ele é exatamente igual, ó, divide por 4 em cima, ficamos com 1. Divide por 4 embaixo, ficamos com 16. Ou seja, o primeiro termo é 1 sobre 16. Como a pergunta, pessoal, é para determinarmos a progressão geométrica, vamos colocar aqui, ó, então, a progressão geométrica será a seguinte, olha só, o primeiro termo é 1 sobre 16. Se a razão aqui é 2, nós vamos multiplicar aqui por 2, e nós teremos o segundo termo, ou seja, 2 sobre 16, que é a mesma coisa que 1 oitavo. O terceiro termo, ó, vamos multiplicar novamente por 2 aqui. Então, teremos 2 oitavos ou 1 quarto, beleza? Multiplicando por 2 novamente, teremos aqui 1 meio, multiplicando por 2 novamente teremos o 1, novamente por 2 teremos o 2, e assim vai até o mais infinito, ok? Ok? Certo, então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula, tá? Espero que você tenha aprendido bastante coisa nessa aula aí, beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue aí nas redes sociais, e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Pessoal, um abração, bons estudos, e até mais! E aí Abertura